Tem muita gente que pergunta assim, padre, é pecado ir nas manifestações que estão acontecendo ou é pecado não ir? Gente, cada um sabe da sua consciência, ir ou não ir, pessoa que sabe, se ela quer ir ou não quer ir. Só quero dizer o que é pecado. Pecado é omissão diante do mal. Pecado é conivência com o mal, isso é pecado. Quando a gente vê que algumas das excelências estão fazendo, que o Teinado é de excelente, e a gente fica quieto. A gente acha que é assim mesmo, faz uma piadinha aqui, ali, nós somos muito bons nisso, somos muito engraçados, mas depois no dia a dia nós choramos com o resultado. Gente, algumas das excelências no Judiciário, no Parlamento, no Congresso Nacional, tem nos feito de bobo, tem nos feito de palhaços, tem criado problemas para o nosso país. E eu, olha, não estou falando aqui de posição política, a campanha já acabou. Agora é questão de corrupção e de impunidade. E não é possível que alguém que tenha consciência não perceba isso. É hora de deixar ideologias de lado, partidarismo de lado e pensar no Brasil. Essas coisas estão travando o nosso país. Tem alguém que vai dizer, padre, mas eu estou com raiva, que bom, fique com mais raiva ainda. Eu também estou com raiva. Mas não é pecado, quem esteve aqui na quinta-feira eu falei. Existe uma raiva que é justa. Ela não só não é pecado, como ela tem que ser manifestada, como Jesus fez. Pecado é ser dominado pela raiva, né, fazer mal aos outros por causa da nossa raiva, aí lógico. Mas ficar indignado, não é pecado? Ao contrário, todos nós brasileiros deveríamos ficar tão indignados, sair às ruas, nos manifestar. Mas tem muitos meios, né, seja internet, whatsapp. Gente, só assim o nosso país muda. E a gente parar, só fazer piada e deixar a coisa correr solta e não estar nem aí com o que está acontecendo, porque não me atinge. Atinge sim. A palavra de Deus é bem clara. Duas coisas. Primeiro diz assim, quem sabe fazer o bem e não faz, peca. E talvez o pior pecado não sejam os erros que cometemos. Mas o bem que não fazemos, quando nós nos omitimos. Isso é um pecado gravíssimo. Deveria nem comungar quem é omisso. Porque não está buscando o reino de Deus e a sua justiça. Nós esquecemos disso. E eu volto a dizer, por favor, não distorça. Não distorça. Porque está entendendo bem o que eu estou dizendo. Estou aqui com posição política, tem minhas posições, mas não se trata disso aqui, não. Se trata aqui de falar aquilo que é justiça. E infelizmente, nosso país tem sido alvo de brincadeira de algumas pessoas. Que principalmente no Congresso Nacional e no Judiciário. Não é possível. Então, se alguém quer se manifestar, se manifeste com a bênção de Deus. Se alguém quer falar na internet, quer sair às ruas, faça isso com a bênção de Deus. Porque é exatamente isso que Deus espera de nós. Nós busquemos o seu reino e a sua justiça. Deus te abençoe. Entenda o que eu estou dizendo. Vai dizer, ah, é padre isso, é padre aquilo. Caia seus dentes se você falar isso. Não estou dizendo nada disso. Está entendendo muito bem. Só estou fazendo uma manifestação que não é politiqueira, não é partidária. Mas é política porque é política. Quer dizer, né, viver nossos direitos, nossos deveres de cidadão. Então, não tem como fugir. Nem Jesus. Jesus fugiu da politicagem. Mais política ele foi. Basta ver o Evangelho. Música Música Legenda Adriana Zanotto